Então pessoal, falar um pouquinho de como surgiu a nossa solução de logística. Uma ocasião, nós falando com alguns amigos que possuem uma rede de concessionária de veículos aqui no sul, então surgiu uma situação onde eles tiveram uma grande perda, uma perda baseada num desvio de peças de um funcionário que ao longo de um curto espaço de tempo acabou desviando uma grande quantidade de peças, inclusive acabou abrindo a sua própria loja de autopeças com origem aí nesse nosso concessionário, desses amigos nossos. Durante a conversa então, acabamos discutindo em relação a grande experiência que nós temos nessa área desde 1995, inicialmente aqui na região de Caxias do Sul e posteriormente quando eu fui Country Manager da WaveNic no Brasil e com a criação da GoMob e a distribuição WaveNic no Brasil, participando de vários projetos de logística, solução de software de logística para multinacionais, empresas de grande porte aqui do Brasil mesmo. Eles então nos convidaram para visitar a empresa deles e tentar entender qual a dinâmica dessa logística de autopeças. Então visitamos e posteriormente fomos apresentar um projeto, então uma solução que pudesse melhorar os processos de controle logístico e também a dinâmica do negócio. Quando apresentamos todo o projeto que passava pelo recebimento até a locação do estoque, que separação, conferência, inventários cíclicos, ou seja, todo o processo de controle logístico bem amarradinho, o executivo lá da empresa deles disse que não, que não era necessário se ter todo este controle. Que o que eles gostariam mesmo era de fazer o controle da saída, na expedição somente. Eu respondi para ele que fazer simplesmente uma parte do processo seria a mesma coisa que automatizar o erro. Então não concordei e disse que nós não faríamos apenas uma parte do processo lá para eles. Nessa reunião estava um consultor que no momento não falou nada, mas que duas semanas depois entrou em contato comigo e dizendo que tinha outros clientes que tinham situações parecidas de necessidade de controle logístico e que ele havia gostado da nossa postura de dizer não ao cliente e colocar então que é necessário se fazer sim toda a automação de todos os processos. Nos indicou alguns clientes, nós acabamos então fechando o projeto com alguns desses clientes e atualmente temos a solução Moderniza Logística, que faz todo o controle logístico de autopeças, desde a entrada do produto, o correto endereçamento no estoque, controle da separação e expedição. E isso é uma... ter todos esses controles eles levam a empresa a conseguir rastrear exatamente cada etapa do processo. Se a gente adicionar isso, o uso de coletor de dados, de código de barras, tanto no endereçamento como no produto, acaba se tendo um controle bem amarrado e com automação torna-se bastante ágil também. Então, muitas vezes as redes concessionárias não se dão conta, mas até porque o setor de peças não é o setor principal, né? Não é o negócio principal. O negócio principal é o negócio, a venda do veículo em si. Porém, existem pequenas fortunas investidas no estoque de peças. E o negócio de peças, se bem gerido, ele pode ser um negócio ainda mais rentável que a própria venda do veículo. Então, agora, se formar o gerido, pode também levar a grandes problemas, grandes perdas financeiras e até colocar em risco o próprio negócio. Então, é fundamental o controle total disso. E em especial a logística da área de peças de veículos, você tem N tipos de peças. Tem desde peças pequenininhas, com um alto valor e até peças maiores, uma porta, um capô, um para-choque. Então, acaba que esse processo ele é extremamente complexo e tem que se tratar toda essa especificidade aí. Então, eu creio que conseguimos chegar a uma solução bastante interessante. Já estamos implantando em algumas redes de veículos e eu convido vocês a olharem então o nosso link logistica.modernismo.grup e conhecer um pouco mais a solução. Muito obrigado e até mais!